Bom dia pessoal, o meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje eu vou contar uma historinha da minha vida pra vocês Uma história muito interessante, um pouco traumática talvez Sim, se você tem nojo de insetos ou se você se sente um pouco pensando em insetos no seu corpo Então eu sugiro que você não assista esse vídeo Porque você já viu no título sobre o que é o vídeo, não é mesmo? Então, pois é, pense antes de assistir esse vídeo Vocês gostam da minha camiseta? Eu tinha até esquecido que eu tinha essa camiseta, eu adoro essa camiseta Olha que linda Enfim Essa história aconteceu quando eu tinha de 8 pra 9 anos E eu sei que eu ainda não tinha 10 anos porque foi no meu aniversário de 10 anos que eu ganhei a minha cachorrinha Poodle E nessa época eu não tinha Poodle ainda Então foi entre 8 e 9 anos de idade Foi num verão, eu tava na minha casa de praia com a minha família porque a gente vai lá todo verão É, tradição familiar, eu acho Eu gostaria de não ir mais, mas eu sou obrigada Então eu vou Na época eu gostava, eu acho Não olho Mas enfim E eu tava dormindo no andar de cima Estávamos apenas eu, minha mãe e minha tia em casa Na casa de praia Por algum motivo todo mundo teve que sair e ficamos só nós três Porque a minha mãe adora lá Porque é calmo e silencioso É uma praia muito calma, é a praia da Pinheira Enfim Estávamos só nós três na casa Eu tinha de 8 pra 9 anos E estava tudo bem, estava tudo certo Fomos dormir uma noite aí E no meio da noite Eu acordei com uma dor Horrorosa Do ouvido Eu não lembro qual ouvido Às vezes eu lembro De ser nesse Mas quando eu penso no médico depois Eu lembro desse Eu acordei com uma dor muito forte no meu ouvido Eu não ouvia nada Não tinha nenhum som dentro do meu ouvido Mas tinha uma dor Uma dor muito forte Como se Alguma coisa arranhasse A parte de dentro De um dos meus ouvidos Eu fui no banheiro E eu comecei a ficar desesperada Comecei a entrar em pânico Porque eu sou uma pessoa que entra em pânico muito rápido Quando eu não sei o que está acontecendo Imagina quando eu era criança E estava doendo muito E eu tentava olhar no espelho E eu tentava mostrar o ouvido no espelho E eu tentava olhar Mas eu não consigo Você não consegue olhar dentro do seu próprio ouvido Nem se você olhar no espelho Eu fui até a minha mãe Como qualquer criança Eu fui até a minha mãe E eu acordei ela E eu estava desesperada Eu já estava chorando Doía muito E ela foi comigo no banheiro No banheiro da minha casa de praia Onde tem a luz mais forte Porque tem aquela luz De espelho Sabe? Então nem a luz bem forte Ela olhou dentro do meu ouvido E ela falou que tinha alguma coisa lá Mas ela não sabia o que era Ela conseguia ver alguma coisa lá Ela não sabia o que fazer Eu estava morrendo de dor Chorando A minha tia que estava no outro quarto Três quartos Andar de cima Nós estávamos em quartos separados A minha tia que estava no outro quarto Percebeu o tumulto E veio tentar ajudar E então sugeriu ligar Para a farmácia 24 horas E comprar remédios Para dor de ouvido Não tinha mais o que fazer realmente A gente comprou remédios para dor de ouvido A gente não sabia o que estava acontecendo A gente não sabia que tinha um bicho no meu ouvido Então A gente Então a gente ligou para a farmácia 24 horas O moço veio de moto Eram as duas da manhã Eu acho Uma e meia, duas da manhã E o moço veio de moto E eu ainda desesperada, tá? Porque doía muito mesmo Eu tomei remédio para dor Depois eu tomei remédio anti-inflamatório Para o ouvido Então eu tomei também Eu também coloquei aquelas gotinhas Que tinha na época E o algodãozinho no ouvido Eventualmente eu dormi, né? Naquela noite Eventualmente eu dormi E no dia seguinte eu acordei Começou a chover Acordei, né? No dia seguinte E não Não tinha mais nada Não tinha dor Não ouvia nada Eu não sentia nada Não tinha uma diferença na audição De um ouvido para o outro A minha mãe fez todos esses testes Para ver se realmente tinha acontecido Alguma coisa no meu ouvido Não tinha acontecido nada Não tinha diferença nenhuma De um ouvido para o outro Então a gente achou que tinha passado Eu continuei tomando Acho que os remédios eram Para uma semana de tratamento Para dor de ouvido E tal A minha mãe também ficou preocupada Porque quando eu era pequena Mais nova ainda Eu tinha tido uma infecção Em um dos ouvidos Então ela achou que podia ter voltado Essa infecção Mas não Não era nada A gente passou mais uma semana Tomando todos os remédios adequados E tal E passou Eu fui no mar Eu entrei na água Não entrava água no meu ouvido Mas só por precaução A gente foi no médico Quando a gente voltou para casa Quando a gente voltou para casa A gente resolveu no médico A minha mãe marcou um médico E a gente foi Agora No médico Eu não sei explicar A sensação de você saber Que tem uma coisa Dentro do seu ouvido De você saber Que tem um inseto Dentro do seu ouvido Eu não sabia até aquele momento O médico olhou E disse Ah entrou um bicho E eu falei Como assim? Entrou um bicho E ele falou Entrou E provavelmente enquanto você dormia O bicho achou que era um lugar confortável Para viver a vida dele E entrou no seu ouvido Eu entrei em pânico Eu comecei a chorar Eu olhei na cara da minha mãe E ela estava assim Não chora Não chora Pelo amor de Deus Não me faz passar por isso Eu fiz ela passar por isso Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar O médico então tentou Ele disse que ia jogar água Dentro do meu ouvido E que a água ia empurrar O inseto para fora Mas ele não explicou Ele não explicou Ele só pegou Um negócio de água Era uma seringa de água Enorme E falou Eu vou colocar de câncer no ouvido E o inseto vai sair Ele não explicou Se ele tivesse me explicado Que a água entra e sai Naturalmente Porque é uma grande quantidade E empurra O inseto para fora do meu ouvido Eu não teria ficado tão nervosa Eu acredito Mas ele não me explicou Então eu chorava E a antecipação Sabe Da sensação Eu não sei se vocês já tiveram Uma grande quantidade de água Jogada dentro do seu ouvido Mas é muito estranho Por quê? Nós somos quentes Nós temos o sangue quente Dentro dos nossos ouvidos É quente A água entra Gelada Mas ela saiu de mim quente Talvez seja muita informação Para compartilhar no YouTube Talvez Mas eu queria dizer isso Ela saiu quente E o bicho saiu junto E era uma vespa Eu vi ela lá Afogada Num copinho Não é um copinho É um potinho Em forma de Assim Que o médico colocou Logicamente do lado Da minha orelha Para a água Cair O médico Então enxugou O interior do meu ouvido Com um cotone Assim bem fininho E eu fiquei Abalada emocionalmente Durante todo aquele dia Porque saiu uma vespa E eu não estou brincando Quando eu digo Uma vespa E eu tenho orelhas Pequenas até hoje Na época mesmo As minhas orelhas Provavelmente eram menores Mas eu não tenho orelhas pequenas O bicho O bicho era enorme Magrinho Mas enorme Entrou dentro do meu ouvido E não conseguiu mais sair A minha teoria Agora Que nós já resolvemos Toda a história Nunca mais aconteceu Até hoje Quando alguém fala Ah porque Eu ouvi falar Que entra Bichos em ouvidos De pessoas Eu falo Sim é normal Já aconteceu comigo Muito normal Muito natural Não sei porque Você está tão abalado Com isso Isso é muito normal A minha teoria É que As gotinhas Para a infecção No ouvido E o algodão Foi o que matou A vespa Porque Provavelmente O algodão Não deixou entrar Mais oxigênio lá E talvez as gotinhas Tenham servido Como um veneno E Talvez ela tenha Bebido Não sei E morreu Dentro do meu ouvido Se nós Não tivéssemos Ido Ao médico Eu não sei O que teria Acontecido Comigo Ainda bem Que a gente Foi no médico Ainda bem Que a minha mãe É um ser de luz E a gente Foi no médico Porque Porque Imagina Podia estar aqui Até hoje Eu raramente Vou no Esqueci o nome Do médico Que trata de ouvidos Imagina Podia estar aqui Até hoje E eu nunca ia saber Mas enfim Esse foi o vídeo De hoje Pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Eu espero Que vocês Tenham se interessado Por essa história Eu estou com muita energia Porque eu bebi mais café Do que o normal Hoje Então eu fiquei com vontade De contar essa história Para vocês Porque eu lembrei Que é uma história interessante Que aconteceu comigo Se você gostou dessa história Se você gostou de mim Se inscreve no meu canal A câmera está torta E eu não vi Muito obrigada Por assistir esse vídeo Se você gostou Deixe um like Deixe um comentário Já aconteceu isso com você Você nunca viu Isso acontecer com alguém A câmera está entortando de novo Tudo bom Antes que a câmera Fique torta de novo E caia Porque ela vai cair Do tripé Muito obrigada Por assistir esse vídeo Por favor Se inscreve no meu canal Deixe um like Se você gostou dessa história Se você gostaria de ouvir mais sobre mim Por favor Coloque nos comentários Se já aconteceu com você Coloque nos comentários Já aconteceu com alguém Da sua família Ah meu Deus Entrou um bicho no meu ouvido Ah meu Deus Sei lá Muito obrigada Por assistir esse vídeo E eu vejo vocês no próximo Tchau